Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Alguma coisa especial que ele nunca vai esquecer Que tal alguém especial? Nós estamos procurando o lendário Kevin Bacon Estamos procurando o lendário Kevin Bacon Eu acabei de dizer isso, Tracks Sua voz é pequena, talvez ele não tenha ouvido Você vem com a gente, como um presente de Natal Eu sou um grude A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto